E aí, santa! Yeah! Não virar, tá vendo? É! Zosta! E aí, se inscreva! Você vai conseguir mais um bom. Aqui é o bom. Está escrito. Você não vai conseguir! Está escrito para aqui. Você pode estar aqui. E aí, eu vou fazer mais para aqui. Você vai conseguir mais um bom. Isso vai conseguir mais um bom. Você deve ser sem bom. Está pegando ela. Isso seu lado é, não é? É isso aí. Lerou? Prati, bom, sobot. Watch out. Bons out, sim. Tristar, tristar, tristar. Timor, Lengar, não é o que? Onde está a killar? Não, não é o que? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tristar, tristar. as colocadas Eu acho que ele não pegou. Onde está? 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 Muito obrigado. com o que é? o Rocha, o Rocha é um grande mas aqui no primeiro lugar o Rocha ganhou 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 é eu não sei isso não sei mas eu não sei não sei mas 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 eu eu é o O que está acontecendo? Ei! Eles estão indo a dar. 3 kills, 3 kills, 3 kills. Não, não, não. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei, 1 kill. Falei. Falei, a million killing it and the pain. Falei, 2 kill, 1 kill. ikalji, 2 kill, 1 kill. Não de acordo com o Kari, bora правда. O!! Seleci do Kari, a Zidfana. Seleci do Kari. 3 kill. 63 kill. aí ai ah av 10 e O que é que foi? Quem disse... Super! Super! Amos. Amos... Ninguém está nele ao meu pessoal... Tence uma janela a demonstração quente, mas não de uma resposta. Ao da sua vida, não a você vai embora. Não existe. Vamos alheir para cá. Vamos matar τους grandes. E esforçado. Por que poder pegarmos lá? Vamos, vamos. O que você morreu? O que morreu? O que morreu? e não, 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 não ? ? ? ? ? vai porém a minha a maneira a a é o mas eu não tenho que pegar os cabelos porque eles não são queiram eles não têm que pegar os filhos eles não têm que pegar os filhos e com eles foram e foi o que quer dizer eles foram nós não conseguimos eles foram eles foram eles foram eles vão e foi que alguma coisa nãosonho a o 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 E aí Qual é isso? Não, não, não... 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 Não, não... A casa está ali, senhor. O que você está fazendo, senhor? Ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. 45, 45, 200... o descoberto vai gerar para quem quiser 3 12 12 12 12 a E aí... Ei, isso aí... E aí, você está começando aqui? Será que alguém está indo abrir? Você não acha que ela está falando? Você não acha que ela está falando? Cos que alguém está falando aí, eu acho que vou vir. Tive que ter que olhar isso agora Não, 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 não. Tristar! 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 emergência SC When ears não em alta! Não, 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 não. Não, não, não. O que é que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso... Não, não, não. 3 star, 3 star, 3 star. Ae, ae, o cara ae O cara caiu não, mas ae Ae, o cara sai, não, você vai falar Olha, você vai ver com o cara Você vai ver se ver com ele 3st2 3st2, 3st2, 3st2 E aí Telefinto Pristar 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 Chegou por aí no local Pristar 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 Minha seu YouTube correu Prismade Prismade Oh my God, there is O que é isso? O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Inscreva-se Transcrição e Legendas por Quintena Coelho